Olá amigos do Toque de Vida Tem gente que só olha para as desgraças e consegue se sentir infeliz todo o tempo Enquanto os outros sempre procuram oportunidades e por isso a esperança sempre mora na sua alma Os pessimistas acham que sempre vai acontecer o pior E por isso são pessoas desanimadas Esquecem que a vida é feita de boas experiências e algumas ruins Assim quem treina o seu olhar para ver desgraças acaba enxergando apenas desgraça Uma mulher grávida por exemplo, ela percebe todas as grávidas Parece que só há mulheres grávidas no mundo Assim é o infeliz, assim é o pessimista Ele só enxerga pessimismo, ele só enxerga desgraça, ele só fala em coisas ruins Viver de maneira infeliz, pessimista é uma escolha, é um estilo de vida Quando o seu estilo de vida é mais voltado para as coisas que o magoam Que fazem você sentir para baixo, tudo o que você pode esperar é infelicidade Então me permita fazer uma pergunta Quando você assiste ao noticiário da TV O que mais chama a atenção? Sobre o que você mais comenta? As desgraças do mundo ou as alegrias que as pessoas estão vivendo? Hoje em dia parece que há um status em falar de catástrofes, de crises, de problemas É bem verdade que as crises, os problemas e as catástrofes existem Mas não só elas Há coisas bonitas, há bons relacionamentos, há boas experiências, há coisas que encantam Portanto podemos escolher priorizar o pessimismo, o negativismo Ou aprender a olhar o que é positivo, o que é agradável, o que tem cheiro de vida É importante lembrar que pessimismo, negativismo é um estilo de vida A felicidade é outro estilo de vida Escolha o que melhor se adaptar ao seu jeito de ser Este foi o nosso Toque de Vida de hoje